Busabia, dia internacional de direitos humanos, é celebrado anualmente a 10 de dezembro. Essa data foi escolhida pela honra de Assembleia Geral das Nações Unidas, que proclama na 1948 Declaração Universal de Direitos de Homem. Essa declaração foi assinada pela 58 Estado e teve como objetivo promove paz e preservação de humanidades após o conflito de Segunda Guerra Mundial, que vitimiza milhões de pessoas. Também, ETA visa homenageia empenho e dedicação de todo cidadão defensor de direitos humanos e coloca um ponto final no todo tipo de discriminação, promovendo igualdade entre todo cidadão. Essa data é também marcada pela entrega de Prémio Nobel da Paz. Legenda Adriana Zanotto